Membro do Comitê Central Fretalim, presta homenagem ao Embaço Saudoso Maucalo. Membro do Comitê Central Fretalim, presta homenagem ao Embaço Saudoso Maucalo. Membro do Comitê Central Fretalim, presta homenagem ao Embaço Saudoso Maucalo. Membro do Comitê Central Fretalim, presta homenagem ao Embaço Saudoso Maucalo. Membro do Comitê Central Fretalim, presta homenagem ao Embaço Saudoso Maucalo. Membro do Comitê Central Fretalim, presta homenagem ao Embaço Saudoso Maucalo. Membro do Comitê Central Fretalim.